Pessoal, cada pescaria é uma surpresa, né? Olha aí, pessoal. Quem a gente se deu aqui, ó. Olha aqui. Olha aí. O que vocês acham? Olha que lindo. Que lindo o bicho, hein? Nem tudo é peixe, né? Olha aí. Olha o tamanho disso aí. Olha o tamanho desse bicho. Nossa. Que coisa linda. Olha ali, pessoal. Uau. Bonito, né? Aqui é o ambiente dele, pessoal. Não é o nosso. A gente está de visita aqui. Que lindo o bicho. E aí